bom estou terminando o corredor da direita e vou para o corredor central para vocês conhecerem andando no corredor central aqui tem uma placa com meus dez mandamento do dízimo está aí o dez mandamento do dízimo misto e agora vou mostrar para vocês o corredor central entrando aqui na porta da frente esta é a visão que nós temos lá na frente do altar e aqui está o teto da entrada da igreja muito bonito e agora vou caminhar até lá na frente próximo do altar para vocês verem como é bonito olhando daqui para lá e aí está vocês conhecendo o corredor central que dá bem de frente do altar é mais ou menos como se vocês estivessem andando dentro da igreja e aí está esse é o corredor central que traz até aqui o altar muito bonito o altar e agora vocês vão conhecer lá em cima olha esse lustre que legal e aí vocês vão ver a porta de entrada está aí a porta de entrada então acredito que vocês conheceram a igreja pelo menos pelo vídeo como essa igreja é bonita como a nossa cidade também chama Santa Efigênia então resolvi filmar essa igreja para vocês conhecer que aqui no centro de São Paulo também tem uma igreja com a igreja com a cidade também tem uma igreja com a encuentra Sante da nossa cidade o nome Santa Efigênia você viu a santa Efigênia então está aí pessoal vocês ficaram conhecendo uma igreja bonita fantástica com arquitetura muito bonita E lá está a Santa Efigênia Na porta lateral do lado direito da igreja E na porta lateral do lado esquerdo Está aí E na porta lateral do lado esquerdo E na porta lateral do lado esquerdo